Música Governo se implementa lei orgânico que o Bando Comunidade Atulabele-Hari-Uma e a Fatingrisco para o desastre natural. Música Secretário de Estado e Proteção Civil Joaquim Guzmão Hatoli Hirakne Tamba durante o governo se implementa lei orgânico que o Bando Comunidade Atulabele-Hari-Uma e a Fatingrisco para o desastre natural. Lei orgânico que o Bando Comunidade Atulabele-Hari-Uma e a ONU Presidente da República que o Bando Comunidade Atulabele-Hari-Uma implementa lei orgânico e a sanção. Mas agora não é a lei de proteção civil e a lei agora não é mas é a autoridade para a atulabele implementa lei. Agora, a lei orgânica que a autoridade proteção civil aprova-se no dia 15 de dezembro o Conselho de Ministros e a Rukona que o Presidente da República promulga. com a promulgação lei orgânica na Bando Comunidade Atulabele-Hari-Uma e a autoridade proteção civil e a ONU poder para o de Belém implementa a muito com a instituição terceira. Lei orgânica autoridade da proteção civil e ainda se aprova desde 15 de dezembro e o Conselho de Ministros. Agora, a senhora Rukona vai e a Rukona e a presidente para a atulabele promulga autoridade. é a promulga. A promulgação é a lei número e a Rukona e a Rukona e a autoridade a Rukona e a Rukona começar a recrutar a autoridade e a autoridade e a lei proteção civil e a lei implementa. O governante nos informa com a Bahari Bairro Fong a responsabilidade governante. A gente pode certeir que a autoridade a comunidade proteção civil é a lei e a equipe de trabalho conjunta e a equipe interministral lidera o Ministério Plano e Ordenamento. A gente pode fazer o fato de que a gente muda e a gente muda e a gente muda e a equipe interministral envolve o Ministério Estatal e o Ministério Justiça Teras Sobriedade e o Secretário de Estado do Meio Ambiente e a equipe de presença civil e a equipe o Ministério Plano Ordenamento para o Dibar e o Ministério de Barro Fong Sim, e o Ministério é o Ministério de Barro Fong e a equipe e a equipe e a equipe encerta Facilidade Pública Escola Centro e Welle eletricidade introduz Statologia ạo Conjunto e Stitcher e a equipe e o Ministério do Pad geen Nlier mas é vítima desastrA raios mas hoje é difícil até você impedir isso A pernação é uma incógnita de avaliação de 3 meses de fevereiro, até que em 2005, a melhoria de uma vez que a igreja foi evocada no centro da evakução, e a melhoria de uma vez que a gente foi fevereiro até que a gente foi uma vez mais aqui, e a gente estava com vítimas do inundação. Obrigado por assistir.